É assim pessoal, nós estamos aí na pescaria, com a esposa né, olha onde nós estamos aí ó, você acha que nós se apuramos ó, nós estamos aqui ó, limite do município de Chopinzinho e Foz do Jordão, olha lá ó, nós estávamos aqui ó, Ponte sobre o Rio Iguaçu, extensão 720 metros, essa ponta aí ó, vocês estão vendo aí, e daí agora nós já estamos indo para casa, estamos indo para casa e daí estamos ali né amor, fazer um lanchinho, não pegamos nada, mas a gente sempre mostrando onde a gente, por onde a gente está passando, então se você não segue a página aí ó, está aí ó, beleza pessoal, estamos juntos, valeu, aqui é muito legal, quer ver, eu vou entrar um pouquinho aqui para dentro, uma vez a gente acampou aqui, olha, mostrar para vocês aqui um pouquinho, canta sabia, canta, olha lá ó, lagado está ali ó, está pertinho, ali dá para a gente acampar ali também se quiser, valeu? Então é isso aí, deixa eu lanchar também que eu estou com fome, valeu pessoal, taxista Edson Avila, não está vindo algum, vamos pegar esse caminhão aí na filmagem, olha lá, olha lá, E aí E aí